Um dos maiores, se não o maior jogador árabe da história, multicampeão e ídolo máximo do maior clube do seu país. Esse foi Al Jaber e no vídeo de hoje vou te contar toda a trajetória futebolística desse inesquecível jogador. Mas antes peço a você que deixe o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Vamos agora a mais um episódio do quadro Raio X. Samir Abdullah Al Jaber nasceu no dia 11 de dezembro de 1972. Mais precisamente em Riad, capital e maior cidade da Arábia Saudita. Grande velocista e um baita driblador, durante 20 anos, entre 1988 e 2008, defendeu as cores do Al Hilal. Al Jaber é reconhecido como o principal ídolo e jogador da história do clube e, com a camisa do Al Hilal, marcou história e bateu vários recordes. Al Jaber é um dos maiores artilheiros da história do Al Hilal e o jogador que mais conquistou títulos com a camisa do clube. Ao todo, ele disputou 305 jogos, marcou 143 gols e conquistou 21 títulos. Os demais relevantes foram duas edições da Champions League asiática e cinco títulos do Campeonato Saudita, na qual Al Jaber foi por duas vezes artilheiro. Na temporada 2000-2001, Al Jaber teve sua única experiência em um outro clube e em um outro país, quando foi emprestado ao Wolverhampton da Inglaterra. Mas, sem obter sequência de jogos e sem conseguir se adaptar ao país, disputou apenas quatro partidas pelos Wolves e foi devolvido ao Hilal logo após o fim da temporada. A Al Jaber se despediu do futebol no dia 21 de janeiro de 2008, em um jogo amistoso contra o Manchester United, na qual terminou com vitória do clube árabe por 3 a 2, com a Al Jaber anotando um gol de pênalti. Durante 14 anos, o craque defendeu as cores do seu país, entre 1992 e 2006. Nesse período, Al Jaber foi o grande nome e principal jogador da seleção árabe. Ao todo, ele disputou 163 jogos, marcou 44 gols e foi campeão da Copa da Ásia em 1996. Além disso, disputou quatro edições de Copa do Mundo. Esse foi mais um episódio do quadro Raio-X, desta vez trazendo a trajetória do craque árabe Al Jaber. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Peço sempre pelo seu apoio ou então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima.